Oh yeah! Hahaha Games E aí pessoal do Youtube, tudo certo com vocês? Hoje estou trazendo um vídeo de Sniper usando o Sidney Slipper e o Dardin Danger Shield, o escudo de perigo Darwinista. E, bom, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o Sidney Slipper e porque que essa é uma arma que eu acho que é... Ela deveria ser mais valorizada e ela não é valorizada como deve pelos jogadores. Porque assim, de maneira geral, o Sidney Slipper é visto como um rifle sniper para noobs, né? Primeiro porque ele não consegue acertar headshots e... E segundo porque, enfim, ele não faz muita coisa além de mijar nos jogadores. É basicamente um jarratê que você pode aplicar a longa distância, para quem não sabe, né? E muita gente, assim, despreza essa arma pelo fato dela não dar headshots como a máquina, né? E pelo fato dela estimular você a acertar seus inimigos no corpo deles. E, bom, isso é verdade. Se você quer aprender a usar headshots, eu não acho que o Sidney Slipper é uma arma boa para você. Mas isso não quer dizer que seja uma arma ruim ou que seja uma arma inútil ou que você precise de menos habilidade para usar, né? O Sidney Slipper é interessante porque ele... Ele meio que mostra para os jogadores por que é importante você ficar dentro do scope, que nem eu estou fazendo agora, no Team Fortress 2, né? Porque quanto mais tempo você fica no scope, mais danos seus tiros vão causar. E é interessante porque além do Sidney Slipper aplicar o jarratê, né? Muitas vezes você consegue matar várias classes diferentes com um tiro carregado. Ou com um tiro sem nem entrar no scope, que nem eu fiz ali, né? Quando eu uso o Sidney Slipper eu me vejo sempre em duas situações. Ou eu vou ficar bastante tempo no scope para carregar meus tiros e causar mais dano, já que eu não posso dar headshots. Ou então eu vou atirar bastante sem o uso do scope, como se o Sidney Slipper fosse um revolver. E é interessante porque tanto uma coisa quanto a outra são bem eficientes. Especialmente quando você equipa o escudo darwinista de perigo, né? Que aí você fica imune a headshots, se você tiver com a sua vida no máximo, né? Se eu não me engano, o que o escudo darwinista de perigo faz é... Ele te deixa menos vulnerável a dano por balas e é por causa disso que você consegue sobreviver aos headshots. Veja esse Slipper, ele tá super preocupado comigo. E percebam que ele podia estar, na verdade, dando headshots em qualquer um do meu time, mas ele se preocupa comigo e acaba morrendo por causa disso. E aí eu tomo um headshot do Spy ali e coisas estranhas que acontecem por aí. Pois é, quando eu tava falando do escudo darwinista de perigo, ele deixa você menos vulnerável a dano por balas e mais vulnerável a dano explosivo. E na minha opinião isso é uma coisa muito boa, porque como Sniper, na maior parte das vezes você vai estar se preocupando com outros Sniper, com Scouts e com Spies. Então você ficar mais resistente a dano por balas é mesmo o que você precisa, né? E por isso eu acho que o escudo darwinista vai muito bem com o Sidney Slipper e eles se combinam assim de maneira primorosa. Não é à toa que eles fazem parte do mesmo set, né? E, enfim, uma coisa que eu acho que faz a maior parte das pessoas desprezar o Sidney Slipper, além do fato dele não dar headshots, né? É o fato de que você raramente vai ficar top score num jogo usando o Sidney Slipper. Isso acontece porque você não consegue matar muita gente. Vocês podem ver, eu acertei um tiro ali carregado no Sniper e não matei ele e ele conseguiu fugir. E, enfim, você acaba meio que fazendo menos pontos quando usa o Sidney Slipper. Mas isso não quer dizer que você não esteja indo bem no jogo ou que você não esteja sendo útil pro seu time. Vocês podem ver, todas as vezes que eu deixar um jogador com um jarratei aqui eles vão recuar. Então, assim, você deixar um jogador com um jarratei e pouca vida é quase tão bom quanto você matar aquele jogador pro seu time. Aqui dando uma provocaçãozinha pro Sniper e tô tomando uns headshots aí do Spy. Mas vocês podem ver, eu não morro com esses headshots. Então, de fato, essa combinação Sidney Slipper e escudo Darwinista é muito boa pra você dar counter na maior parte das presas do Sniper... Das presas não, né? Dos predadores do Sniper. Então, assim, eu acho mesmo que é um conjunto que tem que ser mais utilizado e tem que ser mais valorizado. Porque mesmo, apesar de você não fazer muito ponto e não conseguir os headshots que você quer tanto dar como Sniper, é mesmo um dos rifles que são mais úteis pro seu time. E o escudo Darwinista é um dos itens secundários mais interessantes pro Sniper. Por como eu falei, dá counter na maior parte dos predadores do Sniper. Então, é uma coisa interessante. Eu acho que talvez a Valve deveria mudar a maneira de pontuar os jogadores quando eles estão usando o Sidney Slipper. Eu não sei exatamente o que é propor, mas talvez o fato de você ter marcado um jogador com jarratei devesse valer mais pontos com o Sidney Slipper. Não sei. Mas isso só como uma maneira da pessoa se sentir mais recompensada por estar usando o Sidney Slipper. Observe de novo. Esse Sniper está super preocupado comigo. E ele podia estar matando, dando headshots em qualquer jogador do meu time, mas não, ele se preocupa comigo. Então, mesmo que eu não mate aquele Sniper como eu acabei matando, eu estaria de alguma maneira distraindo ele e ajudando o meu time. E isso é importantíssimo. Enfim, além do mais, jarratei é sempre uma coisa boa. Você fazer seus inimigos tomarem minicríticos é sempre excelente, porque ajuda o seu time a lidar com alvos de maior periculosidade. É que vocês podem ver, eu acerto jarratei no Soldier e ele recua. Quer dizer, foi quase tão bom quanto matar aquele Soldier ali. E finalmente o Sniper consegue me matar com headshot. Isso porque eu não estava com a vida cheia. Porque se eu estivesse com a vida cheia, eu teria sobrevivido aquele tiro. Mas é. Enfim, é muito engraçado quando você tem que lutar contra outros Sniper e você está usando o escudo Darwinista de perigo. Muito interessante. Porque eles sempre ficam preocupados. Ah, vou dar um headshot nele. E aí eles dão um headshot, mas você não morre. E eles ficam tipo, o que aconteceu? O que foi isso? E aí você vai e mata eles. É muito divertido. Eu gosto muito de usar esse set. Não digo que é mais divertido do que o rifle Sniper padrão. Eu acho que o Sniper padrão é um rifle melhor. E na maior parte das situações mais útil. Mas o Sidney Slipper é muito bom em situações em que você está defendendo. Ou em situações em que você tem que lidar com alvos. Muitos alvos e alvos muito fortes ao mesmo tempo. Aqui estou ajudando o meu time também a lidar com essa Mini Sentry. Eu não quero que ela fique de pé de jeito nenhum. Enfim, é um rifle bom, é um rifle interessante. Aqui estou perseguindo esse Engineer. Eu vou morrer, mas eu consigo matar ele com a queda de sangue pelo menos. Então é... A Mini Sentry dele ficou lá, mas pelo menos ele está morto aí. E aqui vocês podem ver, meu Jarrate ajuda a matar os jogadores do outro time. Ou então eu mesmo consigo matá-los. Porque, novamente, você não necessariamente precisa dar headshots para matar os inimigos. Na maioria das vezes eles já estão com algum dano causado. Aquele Demoman, por exemplo, está morto. Ele está condenado. Não tem como ele escapar dali. Mas vocês podem ver que é interessante. O Demoman estava com o Jarrate, mas eu não ganhei um assist por aquela kill do Heavy. É isso que eu quero dizer quando eu digo que o Sidney Slipper não recompensa direito os jogadores que estão usando ele. E por isso eu acho que a maneira de pontuar com o Jarrate devia ser mudada. Enfim, não sei como a Valve poderia fazer isso ou o que necessariamente deveria ser mudado. Mas alguma coisa tem que mudar para que o Sidney Slipper seja mais atrativo para os jogadores em geral, né? Porque é uma arma muito boa. Coitado desse Soldier aí. Enfim, como vocês podem ver, é uma arma muito boa. Eu estou fazendo a rapa aqui. Mesmo quando eu não mato ou não ganho o ponto pelos jogadores que morrem aí com o meu Jarrate, eu estou sendo muito útil para o time e tenho certeza que junto com o Heavy, junto com o Engineer do meu time, eu como Sniper consegui ser crucial para a nossa vitória aí. Enfim, esse é um vídeo mais em que eu queria sugerir o uso dessas armas, o Sidney Slipper, junto com o Escudo Darwinista de Perigo, né? E falar que esse é um loadout interessante, né? Talvez não seja um loadout que seja mais, oh, Quick Scopes, Skills, Elite Sniper, por aí. Mas é um loadout muito bom, muito útil e que, se bem utilizado, vai fazer toda a diferença numa partida, né? Enfim, é engraçado você mijar nos inimigos à distância, né? Bom, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu queria mesmo era só sugerir esse loadout. Eu aguardo vocês aí para o próximo, galera. Até mais e falou!